E aí, mais um ano se passou hein tio, muita coletividade na quebrada, cê tá ligado como é, não é? Essa música aqui é de vocês, muito obrigado, ei trabalhador, ei sonhador, que trabalhou o ano inteiro, Correu, vinte e quatro horas por dia, que nem riu, eu andei, até minhas pernas não me aguentarem mais, Na missão de mostrar pro povo que não é bom se calarem mais, eu deixei, dois irmãos, uma vida e minha mãe pra trás, Esse fardo pesa né, só que a saudade pesa muito mais, nos meus olhos, nos meus ombros, sem castelo, só escombros, Meu passado, meu assombro, levei da vida um combo, apanhei até de bambu, já me vi como um camundongo, Tio, naveguei sozinho, sem Cristóvão, sem Colombo, sem direção, e fiquei sem coração, na função de fazer um dinho, Viver sem condição, sem condição, de dar uma ajuda aí pra condução, uma voz me diz, levanta aí e anda, Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, e tocar o céu é fácil irmão, quero meus amigos bem, esquecer dos vacilão, Eu também quero dinheiro, mas eu quero liberdade, que não vende brinde, se a grana compra, felicidade, eu tô na cidade, Eu, pela verdade, meu, calamidade, breu, pela idade que eu tenho vontade, deu, de me juntar com os meus, E sumir, mas peço-me, tem sanidade, Deus, mas na verdade daqueles que estavam comigo na rua, Quando era moleque, sumiram, morreram, casaram, tiveram alguns filhos, correram, mudaram de CEP, Ou se perderam por causa de cheque, ou deram o asa pra culpa de breque, E eu que tava ali no meio, só posso dizer, que eu fui salvo pelo RAP Dezembro, Rashid e DJ Kaique, trabalhando novamente irmão, 3 F's, sabe o que que é isso? Isso é foco, força, fé! Quero um bom lugar, pra gente ficar, pra viver a vida sem ter que explicar, De frente pro mar, o mundo é seu lar, com todos os meus irmãos com a mão pro ar Quero um bom lugar, pra gente ficar, pra viver a vida sem ter que explicar, De frente pro mar, o mundo é seu lar, com todos os meus irmãos com a mão pro ar Aí, você quer um bom motivo pra brindar? Vai lá e se olha no espelho então, Olha pros seus amigos, pra sua família, se vai abrir uma garrafa, Então abra pelo motivo certo, tá ligado? Mais um ano vem, mais um ano vai, o que fica de lição? Me conhece bem, mas sou samurai, tipo foco na missão, enorme satisfação Em várias cidades, eu pude passar, dividir meu sonho com você Quando cheguei, apertei sua mão, quando levantaram a mão Quando colaram no show, viro que é de coração, minha alma vive no meu flow Eu me arrepio, é da rua pra rua, por cada vadio, por cada vadio Por cada garota que vem de onde eu venho, por cada escravo que correu do engenho Eu fiz, eu faço e ainda vou fazer, todo suor derramado vai ter que valer Porque se confundem com o dinheiro, meu valor não tá na nota que cê tem no bolso Tá na mente, tá no peito, tá na força, quer pra gente conseguir fugir do calabouço Ouçam por favor, minha tropa agora não tá precisando de reforço Foram muitos anos, mas nós conseguimos tirar a corda do nosso pescoço Respire, aproveita a paisagem, seu nome é pra sempre, o resto é passagem Vão homens, vão armas, vão perdas, vão glórias Que fica de bom ou ruim, são histórias Quanto tempo cê perdeu dormindo? Quanto tempo cê ganhou vivendo? Quantos dias você viu caindo? Quantos sóis você viu nascendo? Vai vendo se o mundo acabar em 2012, pelo menos minha parte eu tô fazendo Quero um bom lugar pra gente ficar, pra viver a vida sem ter que explicar De frente pro mar, o mundo é seu lar, com todos os meus irmãos com a mão pro ar Quero um bom lugar pra gente ficar, pra viver a vida sem ter que explicar De frente pro mar, o mundo é seu lar, com todos os meus irmãos com a mão pro ar Yeah